Pessoal, mudando aqui um pouco o foco, que está muito centrado ali em Israel, Hamas, vale lembrar que a guerra é Israel versus Hamas, uma célula terrorista. Eu queria mudar o foco, mas vou ser obrigado a explicar. Por que célula terrorista, TH? Porque em si ela é um micro-organismo que pertence, ou uma engrenagem que pertence a um propósito maior, a um maquinário maior, a um organismo maior. O Hamas, bem como o Hezbollah, bem como a Jihad Islâmica, bem como o Estado Islâmico, bem como a Al-Qaeda, são ali células de um organismo maior, que é essa junção de todos esses grupos extremistas, terroristas, com a pretensão única de conquistar o Ocidente novamente. Segundo o entendimento deles, uma nova Jihad, ou Guerra Santa, contra o Ocidente infiel. Então, o propósito maior de todos esses grupos é justamente reconquistar, sobrepujar a Europa e os Estados Unidos da América, que segundo a filosofia desses extremistas, são aí os grandes responsáveis pelo caos no mundo, pela depravação e deturpação dos preceitos islâmicos. Segundo os extremistas, prestem atenção, beleza? Então, é todo esse conjunto aí. Quando foi a última vez que você escutou a notícia, ou leu uma notícia, de um confronto entre o Hamas e a Jihad Islâmica, ou o Estado Islâmico, ou o Hezbollah, ou qualquer um deles? Faz muito tempo, ou você nunca ouviu, de fato, uma notícia assim, ou escutou, ou leu? Justamente por isso, porque o interesse não é confrontar-se, até porque eles fazem parte de um grande organismo, beleza? Que é, geralmente, financiado por países do Golfo Pérsico, em especial Líbia, Irã, Síria, que são aí declaradamente inimigos do Ocidente. Então, temos que nos atentar a todos esses fatores, para a gente não sair falando besteiras por aí, em grupos de WhatsApp e em outros veículos de mídia. Então, é um ponto bem importante. A guerra é o Estado de Hamas, o Estado, aliás, de Israel, que é um governo, versus uma célula terrorista chamada Hamas. A guerra não é Palestina versus Israel, até porque não existe um governo reconhecido globalmente da Palestina, e não foi realmente o exército palestino que atacou Israel. Então, não é uma guerra de Estado versus Estado. Na verdade, essa guerra Israel-Hamas, eu quero chamar a atenção para você, neste momento, que está me assistindo, e peço você para se inscrever aqui no canal, compartilhar este vídeo, porque é muito importante para outras pessoas terem o conhecimento de tudo aquilo que está sendo dito aqui, de tudo aquilo que está sendo informado aqui. É, esta guerra não é somente de Israel contra o Hamas, essa guerra é global contra o terrorismo. E eu vou explicar aqui porque, lembra de quando o Estado Islâmico estava aí fazendo uma devassidão pelo Oriente Médio, conquistando a Síria, conquistando o Iraque, essa área ali, uma parte da Jordânia, conquistando ali o entorno de Israel, com o objetivo de chegar até Israel, logicamente, e massacrar os judeus, que é essa a intenção de toda a célula extremista, terrorista. Justamente porque eles veem Israel ali como os espiões do Ocidente, estão ali a serviço do Ocidente. E outro fator também é o histórico, que é o conflito sobre aquela terra ali, entre hebreus e árabes. Então, esse é um dos contextos. E aí, vale-nos atentar que a guerra é global, é o mundo contra o terrorismo. E aí, o Estado Islâmico, como eu disse anteriormente, ele começou a fazer ali suas investidas para esses países do Oriente Médio. E aí, começou a ter uma evasão, ter uma grande massa de imigrantes, de refugiados, imigrando para a Europa. Os senhores lembram disso? Alguns anos atrás aí. Não vou entrar em muitos detalhes, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Posteriormente, eu posso fazer um conteúdo. Basta vocês colocarem aqui nos comentários. TH, traz o assunto tal aí para a gente poder discutir, para a gente poder formular melhor as ideias. Perfeito? Erei trazer para vocês, beleza? Então, a Europa recebeu massivamente imigrantes refugiados árabes. No meio desses refugiados, logicamente, se infiltraram as células terroristas. E depois disso, nós começamos a ver atentados na França. Vocês lembram? Em boates, em estádios de futebol. Depois, passou-se para outros países, como na Alemanha, como na Suíça, Noruega, e outros países mais recebendo ali, cada vez mais imigrantes, e também células terroristas infiltradas. Temos também que fazer essa separação. A Europa abriu as suas portas, em especial a Alemanha, que foi a primeira ali a abrir as portas nesse período, e permitiu uma enxurrada de imigrantes, logicamente pessoas refugiadas, que realmente precisavam de auxílio, e atenção e cuidados. Mas também, infelizmente, como não filtraram, e não tinham realmente como filtrar, e isso é um fato importante, muitas vezes não há como filtrar, quem é de bem e quem é de mal, vamos dizer assim, muitos terroristas entraram na Europa e começaram a fazer o seu caos. Nos Estados Unidos também aconteceram isso nos anos 2000, que foi o que propiciou também o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono, no dia 11 de setembro, se não me engano, de 2000 ou 2001. Enfim, eu quero atentar a vocês que o Brasil, hoje, recebe uma quantidade exorbitante por mês, de afegãos, de líbios, de sírios, e é complicado, e a gente tem que começar a analisar isso, começar a ter mais regras para a imigração em nosso país. Não é que iremos fechar as portas humanitárias, vamos dizer assim, para outras pessoas do mundo, não é isso. É que quando você recebe, quando você amplia o teu contingente de cidadãos, logicamente, prestem bem atenção, o quantitativo de serviços oferecidos deve ser ampliado juntamente, e não é o que acontece no nosso país. A gente já sabe que não é assim por vias naturais. Ou seja, é feito o censo, detecta que teve uma ampliação de 30% a 40% da população em 10 anos, e nós vemos que os serviços públicos continuam os mesmos de 50 anos atrás, não é assim? E aí agora você pega, com essa ampliação da população brasileira, com o censo agora de 2022, mais a ampliação de estrangeiros ganhando cidadania brasileira e migrando para cá, como nós temos aí uma enxurrada de venezuelanos adentrando o Brasil por dia, fora cidadãos de países africanos, e agora cidadãos de países do Oriente Médio. Onde isso irá parar? Como isso está afetando a qualidade de vida do cidadão brasileiro? E isso é muito importante, porque antes de oferecer ajuda ao teu vizinho, ao teu próximo, que está do teu portão para fora, você tem que prestar o devido auxílio e o devido serviço dentro da tua casa. Antes de você ajudar a vizinha, você tem que ajudar melhor a tua esposa dentro de casa. você bem aqui, na linguagem que o brasileiro entende. Antes de você ajudar o teu vizinho, ajuda o teu marido dentro de casa. É bem melhor, vai por aí. Não é mais coerente assim? Vamos lá. Antes de você ajudar o teu vizinho, a sua casa tem que estar em ordem. Pode estar faltando nada na sua casa. Aí você pode ajudar o seu vizinho. salvo em um caso extremado, calamitoso, ao qual realmente não tem o que fazer, mas muitas vezes não é o caso. O Brasil é um país que vive extrema miséria, segundo o governo atual. não é isso que ele prega? Não é o que o governo atual prega? Durante toda a pré-campanha de 2022, foi pregado que o Brasil tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Não é isso? Então, se tem isso tudo, a gente tem que dar atenção ao povo brasileiro que está passando fome. Depois que resolver isso, a gente começa a abrir a fronteira brasileira para outros povos emigrarem para cá e trazer a sua cultura, sobrepujar a nossa cultura, distorcer as nossas tradições, os nossos valores, porque, afinal de contas, brasileira vira a lata, não é assim? Que é pregado por muitos da extrema lado esquerdo, do espectro político. Você que está me vendo agora, provavelmente você vai achar que é o lado de cá. Então, pronto. Então, é uma coisa complicada. E é por isso que você que está me assistindo agora, você tem que procurar valorizar a sua terra, a sua nação, o seu povo, a sua cultura, a sua música, a sua arte. O brasileiro tem cultura, ele tem identidade, ele tem várias nações dentro do Brasil que compõem todo esse compilado de maravilhas e belezas que é a arte, a cultura brasileira. E temos que dar valor a isso. Depois você pode, sim, valorizar o que está lá fora, no sentido de você apreciar uma música estrangeira, uma arte estrangeira, um cinema estrangeiro, não tem problema. Mas antes de você financiar lá de fora, você tem que financiar o que é daqui de dentro, valorizar o que é teu. Até porque quando você está fazendo, você está gerando emprego, você está gerando renda dentro do seu país. Quanto mais pessoas trabalhando e ocupada tiver dentro do teu país, menos vagabundos para o mundo do crime que poderão causar mal a você e a sua família. Então é um grande problema. Quando você tem um déficit já de serviços públicos, natural, porque o Estado não amplia os serviços de acordo com como a sociedade se amplia, aumenta, imagina com a enxurrada de imigrantes vindo para cá. O quão a violência vai aumentar, o quão o desemprego vai aumentar, sem falar no SUS, porque muitas dessas pessoas vêm para cá com problemas graves de saúde, porque nem sabiam o que tinham. vão saber aqui quando é feito os exames preliminares que o governo acaba fazendo ali para auxiliar essas pessoas. E aí todo o tratamento dessas pessoas sai do teu bolso, cidadão brasileiro, que muitas vezes não tem vaga para um familiar seu ou seu no SUS, mas de imediato um imigrante, quando chega aqui, se ele precisa fazer uma cirurgia cardíaca, ele vai fazer um transplante, ele vai fazer uma cirurgia, porque a vida dele muitas vezes ou 99% das vezes é mais importante do que a tua. É duro isso, né? E você é que paga o imposto. É a mesma coisa que acontece com o marginal na cadeia. Por que que muitas vezes tem uma prioridade para poder socorrer e ajudar? Porque se ele morrer na cadeia, o Estado é obrigado a indenizar a família, porque ele estava sob a tutela do Estado. Mas se você, cidadão, que está me ouvindo aqui agora, for surpreendido e algum familiar seu ou você mesmo ter o infortúnio de ser assassinado em um assalto, o Estado não precisa te indenizar. Não é assim que funciona? O azar foi teu de estar ali na hora errada no lugar errado. É assim que o Estado, o governo, pensa. Quando, na verdade, sim, ele tem total responsabilidade, porque, segundo a Constituição Federal, você tem direito à segurança e o Estado te negligenciou à segurança, negligenciou ao seu familiar, enfim. Então, vamos buscar primeiramente estudar mais, pensar mais, filosofar mais sobre o contexto, sobre aquilo que nos é apresentado, para, enfim, nos posicionar, dar a nossa opinião ou esclarecer equívocos de um companheiro, de um amigo ou participar de uma discussão ou de um debate. Beleza? Como eu iniciei o vídeo, não queria falar sobre o assunto Guerra Israel Ramaz, mas fui obrigado e, praticamente, o vídeo foi somente sobre este assunto. Mas, como é de praxe, temos que frisar. Se inscreve aí no canal, compartilha este conteúdo, dá uma analisada aí nos meus vídeos, aquele que você gostou, dá o seu like, não gostou, dá o dislike, não tem problema, esse neologismo, dislike. Compartilha com seus contatos aí, se inscreve, dá as suas sugestões de conteúdo também, é muito importante e vamos reconstruir o Brasil, sim, de fato, com uma boa educação, com educação de qualidade e ela começa como a educação política dos seus cidadãos votantes, os cidadãos que têm aí seu pleno direito de cidadão que é o direito de votar e ser votado. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo do seu amigo TH Historiador. Inscreva-se Inscreva-se Tchau, tchau. Tchau, tchau.